Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Amém. 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 Salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Buatang ketinggalan tukang song system. Wabarakatuh. Amin. Mudah-mudahan pula semua tercatat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap umatku wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi 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 wabarakatuh. Kulayakin percaya karo al-qur'an. Sebab siji al-qur'anku omomane dawe firmane gusti. Yang kedua. Kalau al-qur'an itu adalah firmane Allah. Maka al-qur'an tidak akan boho. Beli bakal bobat, beli borok. Contoh. Coba diam-anak nih. Bungan-bungan bolang gitu. Nah, ganjang dro. Bu, ini maling. Jadi ngandel kalau al-qur'an ngandel? Percaya? Karena al-qur'an apa jemukah? Omomane gusti. Bapak omomane gusti pasti bener. Contoh. Dari al-qur'an mau ayat diwaca. Walang syahkartum la'azidanakum. Walang syahkartum inna azabila syadid. Hewong kali waru. Malak nu. Lamun syirah syukuran karo kita. Dari guzolol la'azidanakum. Tetambah nikmatin. Amin. Walang syirah beli gelam syukuran. Lamun syirah beli. Terima kasih karo kita inna azabila syadid. Sesungguhnya siksa. Aku amat pedih. Ander beli. Aja tombol raka siksa. Ni alam garza. Ni alam kuburnya. Akhirat ni. Bunya geba. Awam disukuran. Makasih. Tangga tuku. Tipi. Tretep. Tangga motor. Tretep. Tangga tuku. Mobil. Tretep. Tangga bangun. Tretep. Tangga tuku. Sawat tretep. Tangga sing. Enak dikasih. Trata tretep. Trata tretep. Kadang-kadang. Sampai blek. Digawani rumah sakit. Bayang karat. Ni. Kana lagi dirawat. Merungut. Tangga mobil. Nama blek. Mati. Anasimakono. Anasimakono. Berarti sampe ambil syukuran. Kalau guzik. Coba bu. Pikirannya diwali. Tangga tuku. 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 Alhamdulillah. Muka. B. Oli nonton. Kurang. Orang bayar setrum. Orang bayar listrik. Dipayai kopi. Dipayai jaburan. Tangga tuku. Motor. Alhamdulillah. Muka. Oli nyelang. Tangga tuku. Mobil. Alhamdulillah. Muka. Melu pesir. Tangga tuku. Sawa. Alhamdulillah. Muka. Melu tandur. Melu moyos. Melu morea. Melu nyemprot. Melu derut. Melu ngebod. Melu. 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 Tangga bangun rumah. Alhamdulillah. Bapak bocah telung ulam. Melu. 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 Melu beras. Alhamdulillah. Melu. Aranya bangun syukuran. Ngaru gusti. Aduh. Apanya singaran syukuran-syukuran. Syukuran kuku. Artinya tanda terima kasih. Ngaru gusti. Aduh. Alhamdulillah Ya Allah Kula nyampe 6 anos Rallam e a Taul Alikum Batu irmã beli nyampe ke Burumat Ke Burumat Kita masih sejam Beli lagi Rallam tahun Sing bis kliwat sing repot Pacarmat taruh peca polsek Buka-bunguka rakyat Apakah beli dicocok Sampai polisi Gaugau master Dia beli Sandiwara di lockdown o organdic depo panggungson tenja korsi bocah sekolah punggagang pengajian telung dina ayam hitung dina matang pulog matus mendak peragat mendak ya Allah kerjasama kementerian agama tiga desa sedih nana sepuluh mani mani kina hilang akhirnya disertai aja turun makan tajuk merinding ya Allah adil wahin telung balen gebrez gebrez corona watuk telung balen corona lulik amal rumpul lulik rabang rumpul ya Allah ya laka bengikin ma lagi pada ngaji alhamdulillah si nomor lorok ada syukuran-syukuranku senaya nampak jadi syukuran-syukuranku kira-kira yang disyukuranku seneng contoh namun pula duwein boktua umurin boktua kek umpuluh tahun boktua pula pula kejari dia mau syukuran bokarun boktua tidak boleh gaji jadi kulaku syukuran-syukuranku boktua aku tak tokok akan jagur boktua boktua kawak sekilu boktua dingin tak tokok kena jagur kripik linjo sekilu tak tokok kena mani gorengan jagung mornim sekilu kedingin tau linginungnya pantak harus sepit sempit dia pertanyaannya dipangan beli boktua kenapa bih dipangan nah sirak di darah mati ini kita tak ya kita kan judulnya syukuran nopok akan makonon tapi si disyukuran yang didoya cobalah menggakumak pula di tokok na polu amanda di tokok na gronis di tokok na manis legi susi susi beruang laka susi ya beruang mewah seneng beli boktua ada mis doa nyomong kaliwa terus syukuran nanggap sandiwa nanggap orang nanggap depok pada judul beruang mewah suku 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 dalam nanggap kau bisa syukuran hajatnya bapak dari penyanyi assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh yang syukuran hajatnya bapak itu namanya tidak syukuran kibak kesukuran oh syukuran musikaya ngundang biay ngundang pusat ngundang mumpalik ambar kita yang bayu banggu isyukuran musikaya dan Allah seneng bunlang wabarakatuh masya Allah ma tuatku masih ngaji bayang kuah yang lagi nomin di kam masya Allah ngantuk-ngantuk masih ngaji bayang kuah yang mele ya pak kalau ngantuk ngaji kan solut-solut yang umur jika mau ngaji mele pantas jungle dimana ngantuk aja bulunya indah bakal nasi ngantuk aja ditarik kena dosani sobol ya bu Allah seneng dalam mengalih war ibu tanah nasi selonjol nasi tipu nasi nilir-nilir dan bayang pantas disawang kualang eno padang haji ala padang haji sikil sonjol haji hati hati Jijir, reglendem, matane, malapada, malapada, usan singkrama, rusing umah, suarane ala suarane, maloplatu, maburemetan, malapada, 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 malapada Alhamdulillah Ibu-ibu Bapak-bapak senang di Kanjana Demen Bener Beruangnya Usi demen Berarti Luar biasa Orang beruangnya tapi demen Alhamdulillah Tandanya wang demen Wang cintakan rohan Dengan nabi Kita berikan 5 perkataan Siji Tandanya wang demen Selalu menyebut nama Nama Innallaha wa malaikat Tahu yusuluna ala nabi Ya ayuhal ladhina Amanu selalu alaihi Wasantimu Tahu yusuluna ala sayyidina Wa ala alih sayyidina Allahumma salih ala sayyidina Wa ala alih sayyidina Pirang balai di pausat Mata sulawat Senge Cese Senge Cese Aranega wang dem Selalu disebut Sampai wang wadun lagi temen wang lanang Selalu disebut Kampeng di Kampeng di Kampeng di Sampai an Aranega wang demen di Daha Ini wang demen di Memarang Yang itu parah Ini kumpul Disebut Nah Nama Bacaan Salawat Tiga waning Derepa Sundan Masya Allah Pacamat Pakapose Salawat Mereka naik Macem-macem versi Ana Salawat Esrilin Ana Salawat Lewas Ana Salawat Jakating Kir Ana Salawat Larakati Ana Salawat Baning Kaji Gaul Ana Salawat Baning Praul Lain Macem Oli Brijip Pausat Oli Gak Seni Ya Bu Sok Lam Laka Seni Ada Enak 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 Alhamdulillah 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. O que você quer fazer? Suarga Suarga Leban Suarga 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 Siap Berkor Boca Masjid Al-Hidayah Pelo Sob Taur Man Dutam Man Uludan Ong NdKM OdKM Panggul Som Singrean Siap 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 Beri Kinma Tendak Korsi Singkita Siap Jaburan Singkita Siap Indungan Singkita Siap Hanya Kanti Singkuning Plorodana Singkut Singkut Nengkah Ya Lari Dina Maha Maha Singkita Semenek Empat Dikari Masjid Tokoh Semiliar Siap Lelang Lelang Suarga Raya 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 Seraja Manjik Suarga Jinyubang Apa Lagi Sali Baru Tengkak Seraja Jaburan Lelang Lelang Bati Maha Lelang Seraja a 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 de madrôsa a mais a j 14 a juta a juta é a joga a eu 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 Nicaria É 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 Já, não, eu não, ele não vai dar pra lá, pra lá. Ia, eu não vou dar. Eu não vou dar. Eu não vou dar uma bola. Como eu não vou dar porque o pai. A parede para os dois, a parede para os dois, não vou dar pra vocês, o meu pai. Eu não vou dar porque, mas pra quem não quer dar para eles. e aí e aí aí a gente se chama a gente o 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